Hoje a presidenta Dilma Rousseff tomou café da manhã com jornalistas e reafirmou o compromisso do governo com a geração de emprego no país e a manutenção de programas sociais. O café da manhã com jornalistas de internet e também com correspondentes internacionais durou cerca de uma hora. Durante esse tempo, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a manutenção das políticas sociais do governo, ações para a retomada do crescimento do país e direitos sociais. Um dos temas ressaltados pela presidenta é o trabalho do governo para garantir o emprego dos brasileiros. Todo esforço do governo é para impedir que no Brasil nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim, a grande preocupação é o que nós olhamos todos os dias, é aquilo que mais nos preocupa e aquilo que requer a atenção do governo. Dilma Rousseff afirmou ainda que o governo tem a obrigação de rever as políticas públicas sempre que for necessário e fazer ajustes para manter o equilíbrio das contas. Para isso, a presidenta citou o caso da reestruturação do seguro defeso, um benefício que é pago aos pescadores durante o período em que a pesca fica proibida. Ela afirmou que o seguro não foi reduzido e sim direcionado a quem realmente precisa. A presidenta também falou sobre a relação com o Congresso e o pedido de impedimento. Não se pode no Brasil achar que você tira um presidente porque não está simpatizando com ele. Isso não é nem um pouco democrático. Além disso, achar que você tira um presidente porque, do ponto de vista político, você também não gosta dele, é algo que se faz no parlamentarismo. O voto do presidencialismo é necessariamente um voto que implica que você, para tirar um presidente, você tenha de ter razões concretas. E não são políticas as razões. São aquelas previstas na lei. E destacou as políticas sociais do governo. Estamos fazendo um imenso esforço. Mantevemos o Pronatec, que fala o seguinte, não, a educação parou. Como que a educação parou? Se nesse ano de maior esforço fiscal, o governo federal é responsável, só o governo federal, pela política dele, responsável por 906 mil novas vagas, contando o que o setor, as instituições públicas, federais, universitárias de ensino, aproveitaram através do SISU. Dois, o FIES e três, o PRONI. Nós colocamos 906 mil pessoas. Olha no passado e vê quando é que foi feito isso. Nós continuamos mantendo o Pronatec. Oferecemos 1 milhão e 300 mil e conseguimos 1 milhão e 114. Vocês sabem quanto tem de casas contratadas sendo feitas este ano do Minha Casa Minha Vida? Vocês têm noção? É 1 milhão e 640 mil moradias.